Mais de 23 milhões de toneladas de produtos foram movimentadas no Porto de Rio Grande nos sete primeiros meses deste ano. O volume representa um incremento de 1,79% em relação ao ano passado. Os portos de Pelotas e Porto Alegre também tiveram acréscimo no número de cargas comparado ao mesmo período de 2016. Pois o convidado do programa de hoje é o diretor-superintendente do Porto de Rio Grande, Janir Branco. Nós vamos conversar sobre o papel dos transportes marítimo, fluvial e lacustre para a economia do Estado e quais as perspectivas para o setor. Fique conosco, o Frente a Frente está começando! A conversa é sobre portos e hidrovias e como sempre aqui no Frente a Frente teremos a presença dos nossos jornalistas convidados. Conosco no programa a Patrícia Comunello, que é a subeditora do site do Jornal do Comércio. Também a Maurem Xavier, que é nossa colega do jornal Correio do Povo. E o jornalista e blogueiro, nosso sempre presente no Frente a Frente, Polibro Braga. Obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. O nosso entrevistado, Janir Souza Branco, iniciou a carreira política na década de 1990 como secretário da Colônia de Pescadores E1 em Rio Grande, além de secretário da Federação dos Pescadores do Estado. Depois foi deputado estadual e também foi prefeito da cidade de Rio Grande. No ano agora de 2015, ele retornou ao cargo de diretor-superintendente do Porto de Rio Grande a convite do governador José Ivo Sartori. Sob o seu comando hoje está todo o sistema portuário gaúcho. Obrigada pela sua presença conosco. Janir, para começar, a gente viu aí números positivos nesse primeiro momento, mas a gente sabe que alguns setores estão em baixa. questão do arroz, o milho, por exemplo. Essa famosa crise, como é que ela atingiu e como está se adequando o setor portuário? Bom, Simone, primeiro registrar a satisfação de poder estar aqui contigo, com o Polibio, com a Maurem, com a Patrícia e falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo nos portos gaúchos. E não só o sistema portuário, o sistema hidroportuário, os portos e as hidrovias. Nós temos o foco de atuação muito forte no agronegócio gaúcho. Tudo aquilo que é produzido nos municípios do Rio Grande do Sul, os produtos praticamente convergem para o Porto Rio Grande e dali eles ganham um mundo, praticamente no que diz respeito à exportação. Nós também recebemos insumos de outros continentes, então isso mostra todo o fortalecimento do comércio internacional e a importância dos portos nesse contexto. Então, como houve uma alteração substancial agora nesse ano, em que nós assumimos, a superintendência do Porto Rio Grande assumiu toda a gestão dos portos e das hidrovias no Estado do Rio Grande do Sul, o desafio é muito maior. E por isso que impõe também a autoridade portuária, a leitura de todo o contexto da economia do Estado, do país e do mundo. Nós estamos muito atentos àquilo que está acontecendo. Mas acredito que os desafios são positivos e a tendência é que os números, o fechamento dos números em 2017 seja algo de boa movimentação e de um bom resultado na economia do Estado. Nós estimamos de um aumento em torno de 2% a 3%. Nós dependemos ainda de alguns resultados. E o total de movimentação? Nós tivemos uma movimentação no ano passado de 38 milhões e 700 mil toneladas. Entre exportação e importação, né? Todas as movimentações em todo o contexto do Porto, do Rio Grande. É claro que os dados estatísticos esse ano nós vamos ter uma alteração porque nós vamos também ter um incremento das movimentações dos outros portos, principalmente Pelotas e Porto Alegre, que estão hoje todos sob a nossa gestão. Mas principalmente naquilo que diz respeito ao agronegócio, a tendência é que os números sejam positivos, muito com alicerce na safra recorde de soja. 90% disso é agro? Agronegócio. O foco da movimentação do porto, de todos os investimentos que estão sendo feitos nos terminais especializados no superporto do Rio Grande, é o agronegócio. A questão da... Desculpa, a questão das próprias melhorias do projeto, que já tinha começado em 2014, e a previsão é que encerre esse ano. O que isso vai representar exatamente nessa capacidade do Porto? Nós temos uma... Tu falas em relação à obra de modernização do CAIS. Isso é no foco ali da atuação do Porto Público. Do CAIS do Porto Público, e aí nós não estamos falando dos terminais especializados. E que eu posso, no decorrer da nossa entrevista, falar sobre investimentos nos terminais especializados, que também vários terminais fazem investimentos pesados no porto. Esse investimento... São quantos, hein? Os terminais especializados? 14 especializados. 14. Entre os terminais que atuam no superporto... Tipo o que ele contém nessas coisas, né? Isso. De granéis agrícolas, de fertilizantes, os próprios estaleiros, que são terminais também, e o terminal na margem de São José do Norte, que é um, que é um estaleiro. Então, quando a gente fala da obra de modernização do CAIS, do Porto Público, é uma obra de fundamental importância para o escoamento da safra. Principalmente quando a gente fala de celulose, de equipamentos rodantes, como os veículos, as colheitadeiras, tratores, também a chegada de insumos para os fertilizantes. Vários componentes, como ureia, cloreto de potássio, chegam no CAIS do Porto Novo. O governo federal, lá em 2014, começou essa obra. Ela é custeada integralmente pelos cofres da União. Quanto, hein? Ela está estimada em algo em torno de 103 milhões de reais. Era o 97 e houve um aditivo, agora na reta final. Ela está praticamente pronta. Ontem eu estive no CAIS, verificando, já tem 825 metros essa obra, de um total de 1.125 metros modernizados, já com defensas, com cabeços. Toda ela estruturada, já recebendo navios. Então, a expectativa é que até o dia 20 de setembro ela esteja concluída, essa obra, modificando por completo a operação portuária, dando uma maior eficiência na operação, até porque ali trabalham equipamentos sob pneus. São esses guindastes mais modernos e não aqueles guindastes antigos, ainda sob trilhos, que tinham uma operação lenta. Desculpe, mas esses guindastes já são novos também? Já fazem parte desse investimento ou não? Os guindastes são guindastes dos operadores portuários. Existe já no porto do Rio Grande uma espécie de parceria público-privada, porque o ativo é público, o porto, as instalações são públicas, os armazéns são públicos, mas toda a operação é privada. Nós fazemos a fiscalização da operação em todos os seus aspectos, em todos os seus reflexos, seja no aspecto ambiental, que a gente acompanha toda a legislação ambiental, se os operadores estão cumprindo, e também no cumprimento das pranchas de operação, que são as movimentações mínimas de cada operador. Porque essa obra, o que ela torna mais eficiente a operação? Porque nós temos um avanço de 11 metros na Lagoa. Aquele cais antigo, como é o cais aqui do Porto de Porto Alegre, ele é por gravidade. Então, nós não conseguimos fazer aprofundamento do canal, nós não conseguimos fazer uma operação com equipamentos mais pesados. Essa obra de modernização, ela é toda planejada com o intuito de que sejam operados ali, equipamentos, esses guindastes de maior tonelagem, e também os caminhões, os próprios caminhões, caminhões bitrems com volumes maiores, eles podem chegar muito próximo do navio. Isso dá mais agilidade na operação. Dá para dimensionar quanto vai ser mais rápido? Porque eu sei que isso é um detalhe, a questão da competitividade dos portos, a rapidez, porque você faz o desembaraço todo. Nós trabalhamos com um conceito de eficiência que se diz de alta performance. Nós vamos conseguir operar alguns navios com 9 mil toneladas por dia. Então, isso dá um incremento. Tem navios hoje que operam com 6 mil, 7 mil toneladas. Isso reposiciona o Porto Rio Grande para receber hoje cargas que ele não recebe? Não sei se no fluxo mais de entrada do que de saída, né? O que vocês estão esperando aí? Essa atuação do Porto Novo, ela é mais com foco naquilo que é produzido no Estado. Ah, mais da saída. É, mais da saída, porque nós trabalhamos ali muito forte a celulose. Essa fábrica que houve o maior investimento da história do Rio Grande do Sul em Guaíba, a fábrica da celulose rio-grandense, da CMPC, eles operam, eles levam o seu produto valorizando o modal hidroviário. Todos os produtos chegam lá por meio de barcaças, chegam, formam grandes volumes que ficam armazenados e quando há um volume considerável, chegam os navios para exportação. De lá, eles vão para a América do Norte, para a Ásia e para a Europa. Então, nós vamos conseguir com essa obra, em um momento futuro, quando nós fizermos a dragagem de aprofundamento, os próprios navios que chegam no Porto do Rio Grande hoje, que têm os seus volumes de carga limitados, eles vão poder ter um volume maior, consequentemente, um ganho de escala. Então, essa obra é fundamental no aspecto, na minha avaliação, no aspecto ambiental, porque nós vamos ter maior agilidade na limpeza do cais, quando se opera com fertilizante, ou outro produto que pode eventualmente cair no cais, e também na agilidade, porque os equipamentos chegam com maior facilidade nos navios e se deslocam dos navios para os armazéns com maior agilidade também. Essa obra, o cronograma dela já está completo? Até quando ela se encerra? O planejamento, como ela é uma obra coordenada pelo Ministério dos Transportes e custeada pela União, a data de inauguração, ela depende, obviamente, por quem pagou. Não somos nós, a superintendência do Porto, que vamos definir a data. Mas se trabalha com a data de 20 de setembro. Repito o que eu falei para vocês. Ela está praticamente pronta. Eu pude visualizar ontem com o nosso corpo de engenheiros, lá com os diretores do Porto, o diretor técnico, que é engenheiro da superintendência há 40 anos, ele está encantado com a obra, porque realmente ela vai fazer com que o Porto esteja em um outro patamar, na agilidade da operação. E é um investimento que foi feito, não com recursos do Estado, com recursos da União, porque nós nos habilitamos. O Porto, em determinado momento, se habilitou para poder receber. Só para dar uma ideia para quem está nos vendo em casa, que não está ambientado com essas questões, o Porto de Rio Grande, hoje, no ranking dos portos brasileiros, ele ocupa que posição? Nós somos o quarto Porto em maior volume de cargas. Nós somos analisados, está na nossa frente o Porto, que é a locomotiva do país, que é o Porto de Santos, que movimenta um volume absurdo, o Porto de Paranaguá, e o Porto do Rio de Janeiro, que tem uma movimentação muito intensa com minérios. Então, os volumes são grandes, mas nós ali estamos disputando com Itajaí, com outros portos, mais ou menos, que movimentam os volumes similares aos nossos. E é o único, né, que nós temos marítimo no Estado, né? No Rio Grande do Sul, sim. Mas algo em torno de 39 a 40 milhões de toneladas, é a previsão nesse ano, que é em patamares de portos médios, mas portos importantes que estão inseridos no comércio internacional. O senhor falou da questão ambiental, né, e também da questão da dragagem, e uma está vinculada à outra. Como é que está essa discussão? Porque já está emperrada há algum tempo, e depende também do governo federal, no caso do Ibama. Isso, só precisamos diferenciar as dragagens. Essa que eu mencionei em relação à obra de modernização, ela é num outro momento, porque é uma dragagem de aprofundamento, que é nessa região do Cais do Porto Público, né, que tem todas essas movimentações dos produtos que eu mencionei. Essa dragagem de manutenção, que também é coordenada pela União, pelo Ministério dos Transportes, ela é a dragagem de manutenção que atende os terminais especializados no superporto. Posso mencionar que ela vai atender diretamente o terminal de contêineres, os terminais de granéis agrícolas, os terminais de fertilizantes, porque são terminais que movimentam volumes consideráveis. É o principal volume, né? É, o principal volume. Principalmente os granéis agrícolas, os terminais especializados que trabalham com granéis agrícolas, em função disso que eu falei no início da nossa entrevista, que o estado do Rio Grande do Sul, o agronegócio do Rio Grande do Sul vai muito bem. Então, essa produção gaúcha, ela converge para o Porto Rio Grande. Então, na economia de escala, é importante que o canal seja dragado, que esses volumes que se estimam algo em torno de 18 milhões e 700 mil metros cúbicos de sedimentos que devem ser retirados do nosso canal para que ele tenha a garantia do cumprimento dos contratos vigentes no Porto. Quando a gente fala hoje um navio, ele pode sair com uma cota de 12,8, 12 metros e ponto oito. Qualquer que seja o problema de um ponto crítico, de assoreamento no canal, e que esse navio, por fenômenos climáticos, condições de vento, de correnteza, que ele não consiga obter essa profundidade exigida pelo navio, o contrato não é cumprido. Ele não sai nem entra, na verdade é isso. Não, principalmente ele não sai. Não sai, não. Porque ele não sai carregado. Não carrega nem. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos com todo o empenho, tratando com o governo federal, não só com o Ministério dos Transportes, que coordena e que vai custear também esse investimento, que é na ordem de 368 milhões de reais, para tirar esses 18 milhões e 700 mil metros cúbicos de sedimento. A nossa incumbência, a incumbência da Superintendência do Porto Rio Grande, diz respeito ao licenciamento ambiental, que aí é do porto como um todo. É a LO, a licença de operação do porto, na qual está incluída a autorização para dragagem de manutenção. Que, segundo os técnicos do Ibama, uma dragagem de manutenção em um porto importante como o nosso, é algo do cotidiano. Diferente de um conceito de uma dragagem de aprofundamento, que aí já exige uma audiência pública, um procedimento de licenciamento totalmente diferente. Esse que nós estamos buscando, e que realmente ele tem uma demora, porque o contrato já está assinado desde julho de 2015. O governo federal, ele promoveu um processo licitatório, por meio de um regime diferenciado de contratação, que culminou com a contratação de um consórcio. O consórcio é composto pela Dragabras e a Jandenou, que são duas empresas de fora do país, são duas empresas belgas. Eles assinaram o contrato, e agora tem a pendência da autorização ambiental. Esta semana o governador Sartori esteve em Brasília, teve uma reunião com a presidente do Ibama, pedindo maior celeridade na análise desses documentos, porque a superintendência do porto enviou os dados, os planos, os estudos, os monitoramentos, que são exigências feitas pelo órgão licenciador, que no caso do Porto do Rio Grande não é a FEPAM, é o Ibama, porque os portos são ativos federais, no caso do Rio Grande do Sul, delegado ao Estado do Rio Grande do Sul, mas a competência do licenciamento ambiental é do Ibama. Nós tratamos diretamente, eu participo de reuniões em Brasília, na diretoria de licenciamento do Ibama, com os técnicos do Ibama, que fazem toda a análise do contexto da operação portuária. Por isso a demora, mas infelizmente a demora, a capacidade de resposta de quem está tratando, que no caso é a superintendência do Porto do Rio Grande, o Ibama e o Ministério dos Transportes, ela não é a mesma resposta que a iniciativa privada exige. A iniciativa privada que atua no Porto do Rio Grande, as administrações dos terminais especializados, ela é muito dinâmica, eles exigem dos órgãos públicos maior celeridade. Como nós temos, vou citar um exemplo aqui, para atender essas condicionantes da licença de operação, o Porto tem que contratar estudos. E se contrata estudos, pela lei de licitações. Eu não consigo contratar, eu não posso contratar. Mas o que está faltando? Porque para um governador ter que ir a Brasília, se reunir com a presidente do Ibama, bom, o que isso é diferente do que é a ultramentação? Vai o quê? Vai se encurtar alguma etapa? Porque é uma coisa meio... A gente sabe que funciona assim, mas onde que a coisa está emperrando? O que está faltando? Porque é uma história que está se arrastando há três anos, Isso, os estudos foram enviados, os estudos todos, os planos foram enviados. Existem planos extensos, muitos deles contratados na Universidade do Rio Grande, que tem know-how nessa área, principalmente com as coisas do mar. Então, nós fazemos esses estudos e remetemos para o Ibama. A resposta que eu recebo do Ibama, nas reuniões que nós temos lá, é que eles têm um país com dimensões continentais, para avaliar os portos, os aeroportos, as hidrelétricas. Então, são muitos projetos no Brasil. A possibilidade de furar a fila, é isso? É a burocracia. É a burocracia de furar a fila. Eu digo que a equipe que está tratando, dê uma maior celeridade nessa análise e responda à superintendência. Positivamente ou negativamente? Ou negativamente, porque o que pode acontecer? A exigência de estudos complementares. Isso pode realmente acontecer. E daí vai prolongar ainda mais o prazo. E pode-se perder a verba, por exemplo? Eu não creio nessa possibilidade, porque esse projeto, desde quando ele foi iniciado, ele faz parte do Plano Nacional de Dragagens. E ele tem um recurso orçamentário garantido, no Orçamento Geral da União, por etapas. Nesse ano, ele tem algo em torno de 86 milhões de reais, que seria um recurso suficiente para iniciar essa dragagem, principalmente atender, atingir os pontos críticos, que são aqueles que prejudicam, de uma forma mais considerável, os terminais granelheiros, que, como falei, exigem um volume maior nos seus navios. Então, eu acredito que esse projeto, ele deve prosperar, a autorização, ela deve ser concedida em breve, mas, infelizmente, essa demora dos dois anos, realmente nos trouxe um prejuízo. Eu não consigo quantificar, porque a operação, ela é privada, mas a imagem do porto como um todo, ela sofre um abalo, porque isso tem que ser tratado com maior celeridade. O senhor está falando em dinheiro, quando o porto, ele é rentável, ele dá lucro? Quanto foi a receita no ano passado e quanto foi o lucro, o prejuízo? Nós temos uma receita estimada, o nosso orçamento esse ano é estimado em algo em torno de 124 milhões de reais. Nós tivemos uma despesa de em torno de 90 milhões de reais. Só para que você tenha uma ideia, nos dois anos da nossa atual administração, que nós já temos os balanços, já tem informados para o Tribunal de Contas do Estado, nós tivemos um superávit de algo em torno de 51 milhões de reais. Em dois anos, acumulado. É lucro isso? Lucro. Essas obras são de recursos federais, como o senhor falou, e a própria, esses serviços extras de dragagem. Qual é a principal despesa hoje? Nós temos uma despesa de pessoal, para manter a nossa equipe trabalhando, a equipe técnica. Estamos falando em quantas pessoas? O Porto do Rio Grande, hoje, deve ter algo em torno de 210, 212 servidores. É pouco, é bem chuto. São servidores antigos. O último concurso foi em 1989. Consequentemente, a Folha era uma Folha mais alta, pelo tempo de serviço de cada servidor que desempenha as suas funções lá. E nós temos uma despesa considerável, que é na gestão ambiental. O Porto investe algo em torno de 900 mil reais por mês, para atender a todos os planos, os estudos e os monitoramentos ambientais que são exigências do órgão licenciador, que é o IBAN. E tem previsão de algum concurso, alguma seleção, em função até de, sei lá, saída, aposentadorias? Não há previsão de concurso público. E não falta gente. Do ponto de vista de estrutura, de funcionamento, porque ele é muito de serviço, a gente sabe, né? Então, eu não sei quanto ele... Até aproveitando esse gancho, a questão própria do projeto que foi aprovado no final do ano, na Assembleia Legislativa, em relação à estrutura, propriamente da superintendência. Quais são as projeções? Porque você absorveu a função da superintendência, na verdade, né? SPH. Que sai de cena, na verdade. Ela foi extinta por lei. Que o porto ficava à parte, né? Todo o seu patrimônio, as suas atribuições foram repassadas para a superintendência do Rio Grande. Então, nós temos hoje a atribuição de cuidar do porto do Rio Grande e de todos os outros portos. Pelotas, Porto Alegre, um estaleiro naval que nós temos em Triunfo e também tem um convênio com a União, que é o porto, que nós fazemos a gestão do Porto Estrela. Mas os 212 servidores que nós temos são do Porto de Rio Grande. Mais 200, em torno de 200 servidores do porto de Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas, né? Da extinta SPH. E como é que está a movimentação daqui da área operacional, né? Porque a gente sabe que tem a parte do CAIS-Mauá foi separada em função da revitalização. Eu só não respondi a questão. Você não sabe nada do CAIS-Mauá? Não, do CAIS-Mauá é uma atratativa antiga, já que a própria Secretaria dos Transportes está conduzindo com a Prefeitura. Eu só preciso responder aquela questão do pessoal, do quadro de pessoal, né? Porque, falando mais especificamente, até porque é uma área que eu atuo já há mais tempo sobre o Porto Rio Grande, nós não fazemos a operação. Então, não há necessidade de um número maior de servidores no Porto Rio Grande. Nós temos que fiscalizar para que a Lei 12.815, que é a Lei dos Portos, é o marco regulatório dos portos, que faz a avaliação da utilização das áreas do Porto Rio Grande. Então, nós temos que fiscalizar quem opera, que são os operadores portuários devidamente certificados, cadastrados, e a gestão dos terminais especializados. Então, nós fazemos a avaliação dos contratos, alguns fiscais nossos acompanham a operação no dia a dia, mas com o quadro reduzido e não há maiores problemas. Até porque, ao longo do tempo, esses servidores que são nossos, eles trabalhavam no Porto numa época em que o Porto fazia a operação portuária. Ah, tá. Nós fazíamos a gestão... Que não faz mais, né? Que não faz mais. Então, nós temos colegas lá que são operadores portuários, de equipamentos portuários, que hoje eles são fiscais, porque houve uma alteração na sua atividade. O Políbio, lembro, teve um fortalecimento lá do TTS, o Terminal de Trigo Soja, que tinha movimentações intensas também. Num outro momento, os nossos servidores, hoje, que trabalham conosco, faziam a operação daquele terminal lá na quarta secção da Barra. Hoje, não. Hoje, só fiscalizam... Que era o início da Dubustrevo, não é aquele da Fecotrigo? Não, da Dubustrevo é a Iara Brasil, hoje. Ah, aquele é outro, né? Fecotrigo, né? Fecotrigo, antigamente. O TTS, o antigo TTS, é o terminal, hoje, o Tergrasa, que fica ao lado do Termasa, que são administrados pelas cooperativas da CCGL. E no caso dos extintos da SPH, que também são 200, quase o mesmo número, e gente que foi contratada por concurso público há menos tempo e que pode ser demitida de acordo com o projeto. Como é que está essa situação? Você que está na Justiça... Isso. Porque está extinguindo aí o prazo daqui a pouco para a demissão dessas pessoas. Esse me parece o desafio maior, né? Não que a gestão do Porto de Rio Grande com as pessoas, até porque tem muitas pessoas se aposentando lá em Rio Grande, porque já tem o tempo, já tem os requisitos necessários para a aposentadoria. Mas o desafio maior me parece com as atribuições da extinta SPH. Porque em 2010 foi feito um concurso, ingressaram 107 servidores, empregados públicos, o regime é da CLT, por meio do concurso público, que é a forma correta do ingresso, e que, pelo projeto de lei que foi votado na Assembleia no final do ano passado e aprovado, e que hoje é uma lei, há previsão do desligamento desses empregados. A avaliação que eu faço nesse momento é que não me diz respeito à condução desse assunto, porque esse assunto está na Justiça. O governo conseguiu a aprovação na Assembleia, existe a lei e a Federação Nacional dos Portuários se antecipou o desligamento, eu sei que em alguns outros órgãos o desligamento foi feito e a Justiça impediu esse desligamento. No nosso caso foi diferente, a Federação se antecipou, o Estado não chegou a fazer, nós não desligamos nenhum empregado público concursado. A Federação buscou uma medida judicial e por meio de uma liminar foi impedido o desligamento. O que eu tenho procurado fazer? Nós estamos trabalhando com as respostas que nós entendemos que temos que dar. nas pequenas dragagens dos canais, aqui na própria região do Guaíba, aqui na operação do Cais Navegantes, ali que a gente tem que fazer dragagens, o chamado Canal do Furadinho, que é o que viabiliza a passagem dos navios que chegam ali do Polo Petroquímico de Triunfo. O nosso pessoal com os nossos equipamentos, os equipamentos da superintendência, com a tripulação que é concursada, eles continuam trabalhando. é essa resposta que a gente procura dar ao longo desse tempo e faço um registro aqui que me parece muito importante. Desse período, desde que nós assumimos essa nova formatação da superintendência, que foi no dia 17 de abril, nenhum navio, nenhuma barcaça deixou de operar na hidrovia. nós não temos nenhum registro de armadores, de donos de cargas que tenham enfrentado algum problema a não ser fenômenos climáticos que impedem a navegação, fortes ventos, enfim, correnteza, mas por falta de reposicionamento de sinais náuticos ou de alguma dragagem de pequenos volumes, não houve nenhum registro. A sinalização está em dia, aquela coisa que falava muito. A sinalização está em dia, a Marinha acompanha e prova que essa é uma atribuição da Marinha. a Marinha tem padrões definidos em instruções normativas que se esses padrões não estiverem atendidos, não há possibilidade da navegação e não há nenhum registro da Marinha, da Autoridade Marítima, que é a Capitania dos Portos que tem sede aqui em Porto Alegre, de que tenha impedido algum navio ou barcaça. Inclusive noturna? Noturna tem limitações, porque não é todo trecho que ele tem os sinais náuticos com as iluminações. Então nós estamos adquirindo, nós fizemos uma aquisição por processo licitatório, investimos 5 milhões de reais para aquisição de novas boias de sinais náuticos com iluminação para permitir a navegação noturna na Lagoa dos Partos. Eu estava me dando conta aqui porque, na verdade, Caes Mawá tem a ver, sim, com a antiga superintendência, porque a superintendência é a fiscal. Como é que está? Porque o senhor tem alguma resposta sobre, afinal, em que momento que aquele projeto vai ser feito? Porque são os fiscais e existe toda uma questão, hoje, legal, da concessão. Não sei o que o senhor pode nos dizer, só rapidinho, esse aqui não é o tema principal. Isso vai sair. Mas vocês são os fiscais, vocês têm olhado, têm conversado com os concessionários, tem um prazo aí que dá para a gente pensar? Eu me apropriei desse assunto, assim, dos detalhes, porque para mim foi tudo muito novo também. Eu não tinha conhecimento, primeiro, de como foi conduzido o processo lá no início, de quem foi consultado. Eu soube que, em determinado momento, a ANTAC se rebelou, a ANTAC é a agência reguladora, se rebelou que não tinha sido consultada. Então, tiveram que remeter todo o procedimento lá para a ANTAC, que fez a avaliação. Hoje, a Secretaria dos Transportes, porque isso tomou uma proporção tão delicada que a própria Secretaria dos Transportes, avocou a esse processo. Ela tem, ela conduz com a Prefeitura, eu sei que tem ainda uma pendência do licenciamento ambiental, a licença não foi concedida ainda para que a obra fosse iniciada. A instalação não foi, na verdade. A licença de instalação. Isso. Então, a empresa, mesmo que quisesse iniciar, ela não poderia iniciar, porque a Prefeitura ainda não autorizou. Pende ainda também de uma autorização da ANTAC, de uma alteração contratual no que diz respeito aos sócios. esse processo, ele está na diretoria em Brasília, então, na minha avaliação, são duas pendentes, do licenciamento ambiental e da autorização final da agência reguladora para poder fazer com que esse consórcio que se habilitou e que sofreu algumas alterações no seu quadro societário possa ser aprovado e continuar essa obra. Janir, eu vou pedir licença a ti e a todos os nossos convidados. O programa Frente a Frente faz um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o diretor-superintendente do Porto de Rio Grande, Janir Branco. Janir, a gente estava falando agora sobre o Cais Mauá. A questão dos terminais privados, existe um plano de expansão aqui no Rio Grande do Sul? A gente tem chance de ter mais desses terminais operando nas águas, nos rios e lagoas do estado? Primeiro, falar em relação ao Rio Grande. Existem possibilidades de novos negócios no Porto, na margem de Rio Grande, do município do Rio Grande e na margem de São José do Norte, que me parece o grande desafio para a estrutura portuária, porque valorizando a margem de São José do Norte, automaticamente vai se valorizar o potencial que nós temos hidroviário. Porque, vou citar o exemplo aqui da celulose. Toda a carga que chega em Rio Grande chega pelo modal hidroviário, pelas barcaças. Então, há a possibilidade de que outros negócios, outros projetos, prosperem na margem de São José do Norte, valorizando a chegada desses produtos pela hidrovia. Então, com a atualização do plano de zoneamento que nós fizemos agora, por uma determinação do Ministério dos Transportes, que, por meio de uma portaria, determinou que todas as autoridades portuárias fizessem as revisões das suas poligonais portuárias e, consequentemente, também dos seus planos de zoneamento, que é uma espécie de plano diretor, o caso lá de Rio Grande, quem conhece, o próprio telespectador que nos acompanha, há todo um segmento de atividades. Tem o segmento dos produtos petroquímicos, dos fertilizantes, da indústria naval, dos granéis agrícolas e dos containers. Para a margem de São José do Norte, que tem, na minha avaliação, um potencial enorme, também nós fizemos um planejamento nesse sentido. Então, como existem áreas, áreas que não foram ainda, que não tem nenhum tipo de investimento, áreas novas, que são passíveis de novos projetos. E na margem de Rio Grande, também, tem uma área entre o terminal de contêineres e os terminais granelheiros, que é uma área de em torno de 500 metros de frente, que tem ligação direta com a lagoa, que me parece que ali tem todas as condições para um novo e grande investimento. Seja na área de atender os produtos florestais, que é uma característica muito forte de novos investimentos no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos, nós temos um potencial enorme de toras de madeira, de celulose, de pellets, de cavacos de madeira, portanto, todos os derivados da madeira. Então, como existem volumes, estudos que demonstram que no Rio Grande do Sul tem volumes consideráveis desses produtos, eu acredito que a superintendência do Porto, conjuntamente com o Ministério dos Transportes, que é o poder concedente, que tem que fazer avaliação e no final do projeto autorizar, nós temos condições de viabilizar um novo projeto. Tem pedidos em relação a isso? Temos pedidos. Empresas interessadas? Temos. Empresas interessadas? Quais assim que estão interessadas? É que eles pedem sigilo, porque são as empresas. Porque a gente viu, essa semana, o governo lançando todo esse pacote aí de concessões, tem parte dele, tem operações portuárias, e aí até, não sei quanto o senhor ficou esperando que poderia vir por aí alguma, se incluir a porção mais sul, ficou mais o norte, porque, para viabilizar a possibilidade de novos investimentos, qual é o movimento que teria que ser feito? O governo federal teria que lançar a licitação, a edital para concessão dessas áreas? Como é que seria? Explica para a gente. Num primeiro momento, a legislação vigente hoje, que é um marco regulatório dos portos do Brasil, e nós já recebemos algumas manifestações, o empreendedor, ele manifesta o interesse na autoridade portuária. Nós recebemos uma manifestação por escrito de um empreendedor, mencionando ali os volumes que ele pretende movimentar naquela atividade. Nós remetemos essa manifestação de interesse para o Ministério dos Transportes, que em conjunto com a autoridade, com a agência reguladora que é a ANTAC, faz a avaliação da viabilidade desse investimento. Entendendo que há viabilidade, eles remetem para o empreendedor um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que retorna à autoridade portuária, caso haja o entendimento que o investimento é consistente. Tudo isso demora muito. Demora. Mas tem já esse tipo de solicitação em estudo? Quantos hoje? O senhor tem ideia? Principalmente da área florestal. E qual é o investimento envolvido? Investimento na área de 300 milhões de reais. Isso está em que pé? Nas manifestações de interesse e ainda nas tratativas com o Ministério dos Transportes. Pode sair alguma definição só para completar do ponto de vista que seria? O governo decidir que vai oferecer? Se o governo federal entender que os investimentos são viáveis, que existem volumes consideráveis que justifiquem a criação de um novo terminal especializado, o governo federal autoriza o edital de licitação para que as empresas interessadas participem da licitação. Elas têm que comprovar. Porque está todo mundo querendo investimento, o que falta para o governo decidir? Estou brincando, mas... Os trâmites burocráticos do governo federal que são o que tem que obedecer à legislação vigente. Durante muitos anos a gente acompanhou pelo noticiário, fotos, imagens, aquelas filas de caminhão indo para o Rio Grande com perdas enormes e se perdia safra, muito grão. Isso foi, acho que, uns 30 anos. Mas eu notei que uns anos para cá isso acabou. O que houve? Vocês estão movimentando muito mais e, no entanto, não tem mais fila de caminhão, ninguém mais fala em perda de safra, não se acumula tudo lá no Porto Rio Grande, porque a maior parte disso aqui é agro mesmo. Sim. E a nossa safra de verão é 80% do que movimenta ali de grãos. E é tudo ali em março, abril, maio, junho, aquela fim. Escoa não mais nesse período, escoa durante os 12 meses do ano. Então, o que aconteceu ali? Vocês ficaram mais ágeis? Não, os méritos são da iniciativa privada, dos gestores e dos terminais privados. Ah, os gestores. O que eles fizeram? Os méritos têm que ser dados aqui de direito. Como? Antes também não era a operação deles? Mas foi-se buscando tecnologia, novos investimentos, isso se chama gestão da fila. Eles têm programas que fazem a gestão das filas. Vou te dar um exemplo de um caminhoneiro que sai lá de Passo Fundo que leva... Quantos caminhos movimentam por ano aquele porteiro? Cada terminal no auge do escoamento, 2 mil caminhões por dia, 2 mil e 500, os terminais especializados. No conjunto, chega, pode ter algum dia de 3 mil e 500, 4 mil caminhões. A gente vê a fila nas estradas. Nas estradas, sim. Isso continua, né? Mas aquelas filas... Pois é, mas o que eu vejo é que não tem continuada essas filas na estrada. Nas mais estradas, as 386, todas que vão, é um caos para quem está nas estradas. Vou fazer uma provocação nesse sentido. E a ferrovia norte-sul que deveria chegar ao porto do Rio Grande. Isso, o próprio secretário Pedro Westphalen tem conduzido, tem tratado esse assunto com o ministro dos transportes, o ministro Maurício Quintela. Essa é uma questão de Estado também, né? O próprio secretário coordena esse trabalho aqui, incentiva, estimula o governo federal que acelere esse tipo de investimento. Porque, pelo que eu estou entendendo, eles estão vendo uma programação de chegada dos caminhões lá, né? Quer dizer que não precisa haver atropelo nas estradas, é isso, né? Isso, é. A gestão das filas, ela é feita por um sistema de informática e esse exemplo que eu estava tentando trazer, um caminhão que chega, que sai de passo fundo, um motorista que sai de passo fundo, ele sabe que ele tem uma margem de tempo para chegar no terminal. Não adianta ele sair de passo fundo dois dias antes para tentar fazer com que ele ganhe um frete para voltar. Se ele chegar dois dias antes, ele vai ficar dois dias parado. Porque ele vai ter a margem, dá um exemplo. Porque ele está programado para aquilo lá. Ele está programado. Ele vai receber a notificação da transportadora, enfim, com quem ele tem vínculo. Você pode chegar entre meio dia e 18 horas. Ele vai chegar naquele período, ele vai ser recebido, ele vai escoar, ele vai descarregar a sua carga e vai voltar. Então, esse foi o mecanismo de eliminar as filas nos terminais, que realmente se transformava num caos. Isso armazena muito ali, né? Muito. Na verdade, isso mudou muito a capacidade de armazenamento e envio das cargas. Ao contrário da não fila, eu quero falar das filas. Porque no mês de agosto teve duas características principais que afetaram especificamente o Porto de Rio Grande, que foi a greve dos caminhoneiros autônomos e foi as condições climáticas. Isso. Vocês já conseguiram avaliar o impacto desses dois fenômenos para a movimentação do porto nesse mês específico e já dentro desse planejamento do ano inteiro? Nós tivemos problemas em agosto e tivemos problemas em abril. O mês de abril também foi traumático para nós, mas o mês de abril foi em relação às condições climáticas. Deu tudo errado. Poucas chuvas, muitos ventos, diminuição da régua de maré, que é aquela que regula a tracação do navio com segurança de navegação. Então, por algo em torno de cinco dias nós não conseguimos operar e os navios carregados não conseguiam sair. Então, causou um transtorno enorme porque todo o escoamento da safra ele é uma engrenagem, desde quando sai lá da área plantada até o porto. Então, aonde um elo dessa engrenagem ele para de funcionar ele cria um caos logístico. Isso aconteceu em abril. Agora, em agosto foi diferente e realmente nos incomodou muito essa questão da greve não foi greve, paralisação dos motoristas, dos caminhoneiros autônomos porque num primeiro momento nós fomos comunicados sempre quando tem alguma manifestação alguma paralisação os líderes nos comunicam para a gente poder se organizar fazer o contato com os gestores dos terminais principalmente aqueles que tem os volumes maiores. Então, nos foi comunicada que a greve era de âmbito nacional por alguns motivos principais um deles o aumento dos combustíveis que se aumenta o combustível no Rio Grande do Sul aumenta no país todo. E nós notamos no decorrer no passado daqueles dias de que ela tomou uma proporção no Rio Grande do Sul muito maior do que em outros portos. Como eu participo de um grupo de autoridades portuárias que fazem a gestão dos portos do Brasil de algumas companhias docas que são federais e de portos delegados estaduais e o porto de Itajaí que é municipal. Nós temos um grupo eu comecei a fazer questionamento para os meus colegas como é que está a paralisação? Não, a nossa teve a maioria dos colegas disse o seguinte no primeiro dia teve uma manifestação com faixas não ao aumento se é uma vergonha e tal e a vida seguiu adiante seguiram tocaram movimentação intensa nos portos todos e chamou atenção o que aqui no Rio Grande do Sul? Alguns piquetes algumas paralisações alguns postos de combustíveis e posso estar exemplo em Pelotas em Cristal em Camacuã começou anterior teve outros pontos eu falo mais os que tem ligação direta com o escoamento para o Porto do Rio Grande mas algumas rodovias estaduais também mas nesses piquetes que aconteceram as ameaças aí comecei a questionar os motoristas as lideranças mas por que o motorista não está saindo se não tem obstáculo se não tem obstáculo físico não tem uma rodovia que tem não bloquearam aí os que eu fazia o contrário não a gente não pode ir porque se a gente for eles vão apedrejar até corre o risco de levar tiro enfim só que passou um dia dois dias três dias eu comecei no contato com os outros portos não a quem interessa uma proporção uma paralisação com essa proporção a não chegada de cargas a não possibilidade de que o dono da carga possa remeter os seus produtos para o Porto do Rio Grande tem impacto direto na atração dessas mercadorias por outros portos então eu comecei a ficar duvidando assim e preocupado a quem interessa que paralise por completo a operação no Porto do Rio Grande durante essa história começou a surgir que a galera quer dizer os seus portadores iam para Imbituba isso quer dizer Imbituba outros portos de Santa Catarina mas assim o que o senhor está surgindo exatamente o que que os caras estão pagando o motorista para fazer essa digamos essa pressão psicológica tudo pode acontecer nesse mundo se confirmou isso o senhor houve um fluxo para esses outros direcionamentos porque só conseguiu realmente por exemplo fazer com que o fluxo voltasse quando teve interferência nacional via principalmente a Polícia Rodoviária Federal fazendo as notificações do final de semana e acabando com as manifestações um dado que me pareceu marcante naquele momento foi o anúncio da General Mottles que estava paralisando a operação porque ela não conseguia receber os insumos que chegavam no Porto do Rio Grande pelo Terminal de Contêineres não conseguiam chegar em Gravataí então quando ela anunciou que estava parando um turno e ela realmente parou um turno o turno da manhã e houve um movimento do setor se não me falhar a memória dos suínos sim eles foram suínos que divulgaram as indústrias que tinha que escoar porque estava ficando até eu recebi ligação do setor dizendo a gente é bem atendido lá tudo só que a gente não consegue chegar e a nossa carga não pode ficar parada então nós vamos buscar alternativas e as alternativas primeiro elas eram nos portos de Santa Catarina que já tem uma prática de enviar esse tipo de produto que tem uma função importante e alguns municípios do nosso estado se a gente for fazer uma avaliação não fica difícil levar a carga para a porta então há um esforço enorme até eu concedi algumas entrevistas naquele período há um esforço enorme um planejamento um investimento pesado dos terminais especializados para que se garanta volumes de cargas volumes consideráveis para perder às vezes é um estalar de dedos tu perde porque se há uma paralisação como houve essa paralisação tão drástica como essa não permitindo que os caminhoneiros fizessem o tráfego isso causa um prejuízo enorme para nós e algumas cargas quando se perdem elas são difíceis de retornar porque há toda uma logística mas ao natural ao natural nós temos ao longo dos tempos perdendo cargas por falta de capacidade operacional de Rio Grande para os outros estados não capacidade operacional eu não faço essa avaliação a própria falta da dragagem nesses dois anos que a gente não conseguiu ela não resultou em perda de cargas ela pode limitar o crescimento o volume maior em cada navio mas nós não perdemos cargas pela falta de dragagem óbvio que nos preocupa não é como o aeroporto de Salgado e Filho aqui que deixa de exportar porque não tem capacidade na verdade limita é um outro conceito limita o crescimento mas existe a concorrência branco por exemplo assim eu vi notícias do porto de Imbituba dizendo que está ampliando fazendo melhorias e tal e que hoje 10% da exportação deles já é de cargas do Rio Grande do Sul que isso pode ser ampliado e tal essa concorrência ela esse é do negócio nós temos a disputa isso é inegável nós temos a disputa interna o que que Imbituba movimenta por ano aqui é 40 milhões lá é quanto é um portinho é um portinho é um porto menor mas aí não tem 10% mas o calado deles é mais profundo tem relação com a questão de incentivos fiscais de Santa Catarina quando eles fizeram aquela questão do imposto sobre importação importação e exportação já tem crédito de importação que começou a gerar um fluxo também é um fluxo importante também não é só açaí produto o debate que eu trago aqui para vocês que é o que mais salta aos olhos nós ficamos numa extremidade do estado o porto do Rio Grande fica no extremo sul do estado do Brasil do Brasil considerando então para que o dono da carga envia os seus produtos as suas mercadorias para o porto do Rio Grande ele faz um esforço tem todo um planejamento dos terminais para a gente perder essa carga é um passo e esse movimento dos motoristas me parece que foi usando assim uma linguagem popular um tremendo tiro no pé porque se o dono da carga movimentar essas mercadorias em outros portos no primeiro momento dos portos de Santa Catarina os motoristas também perdem porque pode outras transportadoras ligadas aos portos de Santa Catarina transportarem mas a produção sai daqui ainda né o ponto de vista de logística tu depende sair do ponto de produção circular e ir para algum lugar mas o que eu ouvi de alguns diretores de grandes empresas do estado eu quero trabalhar no Rio Grande do Sul eu sou gaúcho eu tenho todo o vínculo com a economia aqui do estado eu acho que a gente vai se fortalecer mas eu não posso correr o risco da minha carga não chegar no porto eu não posso ter esse risco e essas paralisações que não foi a primeira já houve várias outras paralisações essas paralisações esse risco que eu tenho de chegar no Porto Grande eu não tenho em outros portos então é isso que me preocupa como autoridade portuária é que a gente não consegue conscientizar isso pessoal tudo bem fazer a paralisação se rebelar com os aumentos dos combustíveis mas existem limites o limite é perder a carga então e eles sabem disso quem faz as paralisações um grupo pequeno de pessoas que lidera e que ameaça que faz a ameaça velada olha se tu sair com teu caminhão eu vou dar uma pedrada eu vou dar um tiro esse grupo sabe que os movimentos mais intensos mais fortes que ameaçam o motorista isso pode impor ao estado um prejuízo tremendo não só ao porto mas ao estado como um porto e o Uruguai até um ano passado retrasado havia um projeto de implementação de um super porto até o Brasil ia ser um dos governo brasileiro ia haver a BNDES esse projeto não prosperou e os portos do Uruguai tem calados menos profundos tem menor profundidade então na economia de escala vocês têm conseguido atrair produtos do Uruguai para exportações? nós fazemos ali o que se chama a grande cabotagem existem movimentações nos portos do Uruguai e da Argentina nós trazemos produtos para somar grandes volumes para exportar esses produtos para a América do Norte para a Europa e para a Ásia os navios vêm meio carregados eu posso citar um exemplo o nosso porto o porto de Santos que é o maior porto do Brasil o maior porto da América Latina ele tem um calado menos profundo que o nosso porque agora a questão de 30 dias a capitania dos portos 12 e 80 o porto de Santos está com 12.6 e por que isso? porque houve uma divergência em relação à dragagem eles suspenderam a dragagem no porto de Santos e o capitão dos portos daquela região recomendou por meio de uma nota técnica que a autoridade portuária o presidente da companhia DOCAS de São Paulo que administra o porto de Santos reduzisse o calado como a autoridade marítima fez essa nota técnica não lhe restava alternativa que não reduzir então o porto de Santos hoje os navios que chegam lá tem volumes menores que os nossos e quem baliza a economia na América Latina é o porto de Santos porque os grandes navios que chegam em Santos eles podem chegar em outros portos então hoje nós estamos no mesmo nível que o porto de Santos que é o maior porto de grandes movimentações da economia do Brasil em termos de calado de calado de volumes é incomensurável pegando Carolina nessa questão que tu falou que o protesto na estrada é ruim porque gera uma insegurança gera um risco a carga não vai chegar tem o custo tem a entrega quer dizer está todo mundo trabalhando com uma economia entre fazer produto e colocar no mercado consumidor aí vem a questão da tal da hidrovia porque se tem hidrovia provavelmente não vai ter transportador no meio da hidrovia parando a hidrovia quer dizer caminhão no meio da hidrovia porque aí é a água dá para pensar e a gente vê vários projetos agora há pouco se criou uma agência em todo um grupo para tentar consolidar os estudos nessa área afinal para viabilizar as hidrovias gaúchas como meios de transporte logística quer dizer a gente não tem mais que elementos aí para tentar acelerar isso o que afinal porque o rio a gente tem a gente tem possibilidade quer dizer a gente tem várias possibilidades como é que se destrava isso? e pegando carona daí quais as regiões pegando o mesmo barco mesmo barco já que estamos navegando apesar que o barco ultimamente não está muito bom porque tem esses naltragios e a questão de regiões porque nós falamos muito capital Pelotas Rio Grande ali questão de triunfo de diversificar mesmo e até facilitar e aumentar e aumentar porque como tu dissesse mesmo quer dizer às vezes é mais fácil ir para Santa Catarina talvez se o meio do caminho fosse mais fácil até Rio Grande também já auxiliaria bastante eu quero citar aqui alguns exemplos que às vezes as pessoas subestimam o potencial da hidrovia e o que já existe nela hoje eu não falei da celulose desde outubro do ano passado o terminal de contêineres leva contêineres para o porto de Rio Grande por meio de barcaças que saem lá do terminal Santa Clara em triunfo é uma novidade então semanalmente passam barcaças mas quanto que vai? qual é o volume? o volume é ainda pequeno pois é como é que tanto aumenta esse volume? é viável é possível e é muito mais barato que fazer por estrada quanto que é mais barato? qual é a relação? essa questão é muito comercial tá, mas às vezes parece que falta vender o troço olha aqui tem possibilidade quem é que pode quem são os players ou depende mais da iniciativa privada para pressionar não, eu acho que depende da iniciativa privada você tem que vender isso o que nós temos que fazer qual é o nosso papel hoje falando como como gestor dos portos e da responsabilidade de manter a hidrovia sinalizada dragada é viabilizar um calado adequado para que os produtos possam ser escoados hoje isso tem vocês tem ideia dos volumes de produtos petroquímicos o que saem de caminhões das estradas com os navios que praticamente tem todos os dias um navio com produto petroquímico saindo do polo petroquímico e indo para o Porto Rio Grande no terminal da Braskem isso é fantástico são volumes consideráveis a celulose os granéis os insumos dos fertilizantes praticamente todos os dias tem chegando chegam navios aqui no Porto de Porto Alegre no Cais Navegantes que é o Cais Operacional com volumes que chegam o navio atraca em Rio Grande tira um pouco de carga e traz volumes menores porque aqui o calado é muito menor de grãos ainda é rodovia a ferrovia que a gente sabe que vive uma dificuldade tremenda mas qual é o volume que vem por hidrovia para vocês de grãos só para que você tenha uma ideia do que se movimenta o porto 85% das suas cargas são pelo modal rodoviário sim que é mais ou menos em torno de 7% mas o que que vem? o que que falta? eu acredito que os próprios empreendedores acreditar mais na regularidade confiar mais no modal hidroviário e eles já tem um sistema montado que investir pesado nisso o que eu ouço quando a gente promove reuniões com determinados segmentos produtivos eu procuro tentar entender fazer leitura e fazer avaliação claro que tem razões que são são estratégias da empresa a empresa optou pelo modal rodoviário e o que que eu ouço dos administradores dos terminais que dizem ah não eu escuo pela rodovia porque eu sei que vai chegar pode demorar mas vai chegar então as vezes eles não sabem qual é o calado da hidrovia a gente vai lá e comunica dizem ah mas eu não posso operar à noite agora a gente já está informando para eles que nós adquirimos os equipamentos as boias os sinais náuticos com luminosidade então vai poder operar à noite então o modal hidroviário ele tem que adquirir confiança o que que vocês projetam considerando assim ok vem um crescimento tem segmentos que vem usando cada vez mais vocês estão tem aí um olhando aí para uns 5 anos ou mais tem esse vislumbrar aí o que que pode aumentar eu acredito que nós vamos ter um aumento das cargas industrializadas né eu vejo assim com muito bons olhos o aumento da movimentação de containers na hidrovia acho que há condições e quando a gente com barcaças isso barcaças até maiores do que aquelas que estão operando hoje porque é uma parceria muito legal assim do TECOM ali com a Braskem no terminal Santa Clara porque é um terminal grande que operava só navios de petroquímicos eles dividiram o terminal continuam operando com petroquímicos e é possível operar com barcaças com containers então eu acredito que há uma tendência até porque o TECOM está com foco muito forte nisso pela razão estratégica para eles também porque quando esse container vai para a hidrovia é certo que ele vai para o Porto Rio Grande não corre o risco porque se ele fica só no modal rodoviário corre-se o risco de que esse caminhão possa ir para outros portos entendi então o TECOM também estrategicamente de uma forma acertada estimula esse tipo de investimento e faz contatos por meio da sua diretoria comercial com todos os produtores porque estrategicamente qual seria tem estrela que ali tem uma ele está em um ponto importante porque é central aquela coisa dos grãos se fala muito que ali seria um corredor e eu sei que ali precisa de investimentos assim tem como é que está estrela seria ou mais tem problema muito sério com restrição de calado o calado ali é muito baixo e qualquer que fosse investimento nós da atual administração a gente entende que o investimento ou seria do governo federal ou da iniciativa privada mas a gente não vislumbra assim no futuro próximo investimentos mais pesados que viabilizem um calado mais profundo no Porto de Estrela e teria alguma alternativa por perto ou talvez até abrir outro acesso essa própria região aqui do Guaíba que é o Porto de Porto Alegre tem potencial para novos projetos e para encerrar porque a gente está no final se tu pudesse falar para a gente de perspectivas de investimentos que a gente pode ter aqui pela frente neste ano ainda nesse sistema deixa eu pegar uma coroa muito rápida até para aproveitar esses investimentos e Porto de Porto Alegre a gente entra em Porto Alegre a gente vê aquela cena tão assim degradada eu acho degradada de uma entrada tão nobre da área portuária tem como um investimento em melhorias também pensar em como tornar modernizar o Porto de Porto Alegre também dá uma pintada tirar um pouco da gestão daquelas áreas por muito e muito tempo ficaram investimentos feitos ali de maneira precária ou irregulares a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou ações para retomar as áreas e quando o Estado retoma ele tem que promover uma licitação que é a forma correta de utilização de uma área que nós estamos fazendo tanto naquela região da entrada de Porto Alegre quanto na região da ali perto da Arena do Grêmio que também tem áreas que são patrimônio do Estado tem a história também da navegação pelo Gravataí que eu acho que é outra história mas hoje existe a navegação existem navios que chegam ali naqueles terminais terminais fertilizantes teria que aumentar o calado nós estamos fazendo dragagens ali com os nossos equipamentos viabilizando volumes maiores em cada navio o navio do gás que chega de Rio Grande que abastece todo o Estado do Rio Grande do Sul então eu acredito que há tendências de novos investimentos aqui em Porto Alegre com essas áreas que estão sendo retomadas pelo Estado por meio de ações que já o Estado tem as áreas foram retomadas a reintegração de posse acredito de novos investimentos na margem de Rio Grande no Porto Rio Grande na margem de São José do Norte no contexto do Porto do Rio Grande como um todo e também estimo que o Porto de Pelotas vai ter um incremento na sua movimentação principalmente com a madeira que é um potencial enorme para o projeto da celulose em Guaíba o assunto não se esgota aqui mas o Frente a Frente de hoje está terminando eu agradeço muito a tua presença aqui em Janir Branco também aos nossos colegas Patrícia Políbio e esqueci Mauri Mauri perdão agradecemos também a sua companhia e ficamos por aqui até a nossa próxima edição na semana que vem Tchau Obrigado.